Galera, até me inspirei começando esse vídeo Mutado pra gente analisar o Tiltay Mutado que joga de Shinzau. Tem todas as paradas upado, galera. Os eternos mais altos de eliminação, estrutura de torres, monstros épicos e lá vai. Chequei no site vizinho, ele tem 4 milhões de maestria de Shinzau e ele joga de Shinzau Midi de Phantasma e Ignite. Vamos deixar de ser ignorante, estudar e aprender e ver o que esse cara faz? Começa o vídeo falando Mutado e depois Desmuta, falando que se inspirou no nick dele e começa normal. E é isso mesmo. O cara joga de Shinzau Midi de Phantasma pra poder correr das ignorância alheia e joga de Ignite pra queimar sua ignorância. E ele já começa ousado, hein, galera. Itemização, espada longa, mas poção refil. E cara, já reparei bastante isso aqui, hein, galera. Os jungles inimigos adoram começar na jungle do inimigo entrando sorrateiro, porque geralmente as pessoas não o ardam. E digo mais, já se passaram 3 segundos que o campo nasceu e o Mastery ainda não conferiu. Por quê? Porque ele não quer mostrar às vezes pro Udyr que ele tá lá. A gente sabe que o Udyr tá na parte de baixo. Só que o Mastery ainda espera. Vamos ver quanto tempo ele vai esperar. 6 segundos. 6 segundos foi o tempo suficiente. E o tio Titei mutado. Não é Bob nem nada. Já vai pôr essa pressão toda? Porque a Diana até agora não pensou qual item ela vai ter que comprar, galera. Qual item essa Diana vai ter que comprar? E eu não tinha reparado a bot lane um pouco diferente, hein, mano. Tem um Urgot e Senna, mano. Gostei isso. Parece ser promissor, hein, mano. E tomando toda a pressão do Bob e a Giota e do Lucas. E lá o Udyr tá em cima, o Udyr só sai socorrendinho. Quem pode subir agora é o tio Titei. O tio Titei mutado. Ele pode puxar e subir, não? Não. Ele ainda fica parado. Que doideira, hein, galera. Então ele vai só querer pôr essa pressão mesmo, mano. Porque ele tá aproveitando, mano. A Diana tá até agora lá e ele faz proveito disso. E o Udyr, coitado, se morrer ainda... Nossa, olha a velocidade, hein, galera. Olha a velocidade. Mais um matou. Essa chuva de lâmina no Xin Zhao fica muito forte nele, não, mano. Olha o tanto que ele proca rápido, tá ligado? Olha isso aqui, velho. Fica fácil aqui agora pra ele, né, mano? E, galera, aos 4 minutos foi o tempo que a Diana voltou. Por isso que tá fofo pro tio Titei mutado. Ele tá conseguindo perder farm sozinho, aparentemente. E, de novo, a Diana cai. Mostrando que essas coisas acontecem mesmo, né, galera? Não sei por que o time inimigo não quis dar o remake. Talvez é a confiança de ver os players que tá no time deles. Quem, Marquinhos? Tem o Xperfarmer99 com o seu Udyr. Olha o cabelinho dele, todo pimposo. E tem essa botirene também promissora, velho. Que é o Lucas e o Bob. Ah, Marquinhos, o Bob Esponja? Bob ou a Giota, certo? Isso aqui é legal, viu, galera? Isso aqui é legal. Todas as análises que eu faço da galera do Ferro, mano, quando dá 5 minutos redondo, os caras já dropam a ward dentro do pitch, mano. Você vê que tem uma ward do time vermelho e a ward do time azul aqui. E outra, não contente o Bob ou a Giota, que é um cara mais desconfiado, não contente, ele vai lá e dropa a segunda ward também, mano. É pra ter a certeza de que os caras não vão tirar a visão e fazer esse objetivo. Enquanto isso, vai pra cima. Baca bacalhau, só põe os caras pra usar o flash. Lucas acabou perdendo isso. Ele pode startar agora com facilidade esse dragão, mesmo sabendo que tem a visão das wards e do aronguejo, tá? Mas ele decide fazer o gank. É o Baca. É o Baca blablablau. Será que o Joano vai pegar? Pode tentar um insect, ele só passa pra pôr a pressão, mas pressão essa que ele nem bateu nos mínimos até agora, tá? Ele só passa mesmo. Com a pressão que o time dele vai ter, ele pode startar. Ó, não sei se isso aqui é uma boa ideia, hein, galera? Vamos lá. Vamos lá, oi. Nível 6 do top. Tem um Warwick nível 5 e um Jhin nível 4. Qual a chance disso aqui da merda? Vamos ver se é isso que vai acontecer. Dá um auto-pac normal pra curar. Ele dá um flash R de uma forma estranha, não sei se foi isso aqui, já fez os caras pra correr. Ultimate do Warwick agora virando na hora certa. Ele vira com o cetáculo, ele cura um pouco do tanto que dá e morre. Morreu de vacilão, galera. E aí, o Zekio XP jogou bem? Ou o Venom meio que desrespeitou? Acabou usando um flash ali, tanto quanto duvidoso? E ficou fácil aqui pro Baca, dessa vez, fazer o dragão, sabendo que o gear tava na top, na parte de cima do mapa, né, mano? Mas enquanto isso, o tilt tem mutado, vai sair da sua lane agora, galera. Usando todo esse hit pra poder matar o Zeca delas. Ele já vai andando pra cima. Será que ele usa o instantâneo? Ultimate pra dar em sec, juntamente com o flash. Vai pra cima do Zeca, acerta o auto-ataque do Slow, do W. Vai trocar o terceiro Q. Ele anda pra frente esperando e vai deixar a kill pra ir lá, oi. Ainda usa a barreira, achando que vai adiantar algo. Se mata pra torre o Zeca, porque ele é um cara mais orgulhoso. Não vai deixar que o inimigo dê o último auto-ataque. Ele deixa que a torre dê o último auto-ataque. Mesmo aqui, eu indo pra ir lá, oi. E a Diana conseguiu voltar no jogo agora, galera. E tá saindo da base. Vamos ver também, galera, que agora, aproveitar aqui, aos 7 minutos, a Diana conseguiu reconectar. Quantos minions vai ser pra ela pegar nível 2, por exemplo, tá ligado? Enquanto isso, o tilt tem mutado, tá como? Tá perdendo um monte de minion lá no mid, porque ele cansou de jogar contra minions. Então ele vem pra cima pra fazer mais uma jogada. Foi pra cima do XP farm, deu todo o combo. W, acertou o terceiro auto-ataque, ficou fácil. E chegou agora a Diana na lane. Vamos lá, esse aqui eu quero reparar real. Eu acho que tem um XP come back também, pra quem ficou off e acabou de ser conectado. Zero de XP ela pegou. E vamos ver com os minions que ela vai farmar aqui agora. Outro Qzinho, um minion, dois minions, três minions. Três minions, os guerreiros ali, da Diana, já deu quanto de XP pra ela? Vamos falar que foi uns 70%, mais ou menos? Olha isso aqui. Vamos ver no quarto. Ó, ele tá dando fair play em quarto. Aparentemente no quinto minion, ó, no quinto minion ela já pega nível 2, galera. Então existe esse XP aí, bufado, entre aspas, do... Da Riot, tipo o cara que tava off. Mas e aí? É um XP buff que a Riot dá sabendo que o cara tá XP atrás? Ou, com o passar de cada wave, os minions sempre aumentam a XP? Se você sabe, deixa nos comentários. Eu também não tenho essa certeza aí e quero aprender com vocês aqui. E galera, olha como que no ferro os caras é mais... É um ambiente saudável. Não chega a ser um ambiente tão tóxico, né? Eu que jogo pelo mestre, esse fair play, galera, não iria existir no mestre nem fodendo. Aqui, o Tilt tem mutado. Deu bem na frente da Diana mostrando. Ei, amigo, você pode farmar. E ele vai dar um roaming pra poder impactar nas outras lanes. Então ele não vai nem na lane que tá ganhando. Ele tá indo na lane que tá perdendo, que é o Urgot, juntamente com a cena 0 barra 2. E vai lá ver se ele consegue dar uma certa ajuda. Desceu pro bot pra pôr só uma ward. Pegou a visão do Jir e ele volta. Por conta da visão que ele pôs, ele viu que o Jir vai querer fazer tramões na bot nele. E o Jir vai. Vai todo correndinho. Já tomou o primeiro cookie. Tomou o primeiro todo dano. Procou a levantada. Ultimate do X-AW só pra dar uma impactada. Chegou o Master E, desviou do Bide e ficou por isso mesmo. Pode puxar a wave e ter um dive. Tilt tem mutado. Decidi não fazer essa jogada. Vamos ver se ele vai amassar essa diana ou se ele continua tranquilo, deixando ela farmar. E o farm do X-AW como vai? Ele tem 37 de farm, mano. Não é aquela crocância toda, mas ele tem 3 kills. Conhecendo um pouco o que eu vi aqui do perfil do Tilt tem mutado, ele gosta mesmo é de farmar a bats, mano. Kill. É isso que ele quer. Olha lá, o chat já falou. Ele não liga pra farm. Olha isso. Ele não tá nem encostando nos minions, velho. Fica com a vontade de entrevistar esse cara. Mas ele vai pra cima. Fair play é o caralho. Perde o flash aqui agora, Diana. Já pegou nível 5. Tá bom, né, galera? Senão fica muito fofo pro inimigo. Diana também já tava muito folgada, pôr na cara, se expondo, né? Olha lá, o Kionzinho falou. Tem limite também. Tem limite. Pode acabar querendo cobrar esses rapazes. Ele vai voltar pro jogo se pegar esses dois abates. Ele vê. Ele sabe da tramóia. Sai daí, Joano. Meu filho já passou na primeira ward. Já acertou o E. Mas ela não acertou com o Qzinho. Ela tá aqui. Ignite um. Foca o outro. Não sabe quem que mata. Diana, você é... Você é horrorosa, mano. Olha essa Diana, galera. Tô sendo ignorante de querer chamar essa Diana de horrorosa. Como é que ela perdeu esses dois abates, galera? A cena nem usou o Exaust, velho. Enquanto isso no top. Tio tem mutado, já vai pra cima. Já apanhou o Zeca delas pra poder sair. Nível 11 contra nível 9. Será que ele vai ter o dano? O primeiro item dele fechado foi Eclipse. Galera, com bota de MR. Tem um arco recurve. Ele continuando pra cima e insistindo. Arco recurve com mais uma espada longa. Zeca delas usa a barreira do nada. Acabou não tendo a utilidade. Será que ele usa o E no Minion? E W pra dar slow? Ele vai reto. Tem um pulo. Tio tem mutado. Acaba errando o W. Ó, e a dama da pedrada falou no chat que aquela hora o Warwick usou a barreira cedo pra dar dano psicológico nos inimigos, velho. Parece que deu certo. O que fez o Tio tem mutado até ficar nervoso errar o W e não ir reto pra matar o cara. Ele guarda, pode querer fazer esse roubo. Ele tá paradinho ali. Ninguém quer bater no olho. Tio tem mutado. Desconfia que pode ter pagode. Ele cura um pouquinho. Nas goiaba. O Tio... A galera aí é foda. A carniça do bacalhau não acertou o smite e o Udyr conseguiu roubar o objetivo. Olha isso. O olho tá lá. Ninguém pega. Ninguém consegue. E o Udyr... Ele tá atrás da parede. Esperamos que os inimigos saiam de lá. Mas mal sabe ele que tem uma ward do Tio tem mutado vendo. Enquanto esse Tio tem mutado ameaça. Vai pra cima. Alto ataque com W. Todo dano. Usou ignite mais um. Completou com facilidade. E outra, galera. É um Udyr de letalidade, velho. Vocês já viram isso antes? Tio tem mutado. Foi pra cima. Acertou o W com o slow. Vai deixar aqui o pro bacalhau aqui agora. Pegar com facilidade. Facilidade. Facilidade, mais ou menos. Vamos voltar. Vamos voltar pra ver slow motion. Quantos auto-ataques? Esse Mastery errou. Slow motion vem no detalhe do replay. Ficou fácil. Tio tem mutado. Vazou. Falou, Mastery. Aquilo é sua, pai. Mastery chega. Primeiro auto-ataque. Aí o segundo. Dá na Diana. Aí o terceiro auto-ataque. Ele confunde e dá no minion. Nessa mesma que ele já dá no minion, ele se desespera e flacha. Flacha. Quase que ia dar um auto-ataque no minion mago. Mas ele... Opa, tá errado. Ele já vira pro outro lado pra passar a espada na cara da Diana ficando um por um. Repare. Baú. Pelo menos pegou a kill, galera. Se ele não pega essa kill, rapaz, que que ia sair disso aí? Rapaz. É a jogatina que rola no ferro. 26 mil de gold a 24 mil. Enquanto isso, eu quero ver a itemização do nosso amigo Tiltem Mutado. Galera, um pouco de tudo e quase nada. O cara pegou, depois de fazer eclipse, ele pegou arco recurvo, chamada do carrasco e do nada ele pegou o chamado termestre. O que que ele vai fechar de outro item aqui agora? É um pouquinho de cada. Ele deixa essa incógnita e eu acho que é pra gente realmente não saber. Beleza? Vamos que vamos. E por enquanto, ele tá 8 barra 1, viu? Ele tá bem no jogo. E vai encontrar o pad. Vai pra cima, todo o dano fica fácil, vai procar o terceiro Q, vai acabar levantando a Diana. Conseguiu o abate com facilidade e ele não para. Enquanto isso, o Bacalhau tá correndo do Zeca delas. O Alrick, esse que brotou do nada dentro do pitch. Será que vão conseguir salvar? Tiltem Mutado tá indo pra tentar. Vejamos. Bacalhau usa o Qzinho, o Alrick fica meio perdido, acerta a ultimate. Tiltem Mutado errou o W, achando que o Alrick ia dar um passo pra frente. E foi pra cima mesmo assim pra querer fazer o dragão. Tiltem Mutado o puto da vida, já chega. Tem a ultimate, vai usar? Não tem. Falta pouco. Cura. Tomou essa mordida, porém Joana acaba cobrando o olho flash da Gabriele. Que flash horroroso. E lá hoje chega pra dar todo o dano. Ultimate vai sem dar o centáculo. Cadê a Bilunga? Põe a Bilunga, Venom. Joana acaba conseguindo matar o Alrick e acabou ficando 2 por 2. Galera, pasmem. Pasmem. Pausei pra dar essa aí. 20 minutos de jogo. A Diana. Aconteceu problemas técnicos no computador dela. Ela só conseguiu conectar na partida aos 7 minutos. Depois de ter passado 13 minutos da Diana conectada, ela tá ganhando um farm do Tiltem Mutado. 68 a 67. Como? Já falei no começo do vídeo, ele gosta mesmo é de farmar abates. Kill. Ele tá no jogo pra isso. essa é a sua função. Então o galera já falou, farma campeões e não tropas. E olha isso, ele ignora toda essa tropa que você tá vendo aqui ao vivo. Pra quê? Pra matar os caras. Ele tem sede, ele tem fome, ele quer matar os inimigos. Vai pra cima do Bob Agiota, mas acaba dando esse pulo. Foi pra cima a Gabriela juntamente ali com o Joano. Joano vai pra cima, Zeca delas acabou tomando o W, o Tiltem Mutado pode ter ultimate, mas ele quer algo com o Bob Agiota. Será que o Bob Agiota é o cara que cobra ele? Ele já foi pra cima pra matar o Bob. Vai pra cima do Jir, alto ataque. Conseguiu na hora certa. Enquanto isso, o Zeca delas tá dando todo o seu dano, todo o seu dano virou no bacanã, acaba batando o bacanã, mas ele vai matar o alto, mas ele vai conseguir matar os dois. Não é possível que ele consegue matar os dois. Se ele liga o Fear, não acredito que o Rick matava os dois, galera. Porém, triple kill do Tiltem Mutado e eu preciso até beber uma água. Respira, né, galera? Vocês do chat aí, mano. Ele vai fechar o item que começa com o Arco, o chamado do Carrasco, com o do Machado ou o da Rex Drinker. Eu acho que é o do Arco. Tem que ser o do Arco. Não é possível. Ele sai da base tendo 1.200 de gold na bag, talvez não sendo o suficiente pra ele fechar o item à vista, mas também comprando stand de item parcelado, por isso que aos 21 minutos ele não fechou o segundo. Não é eu querendo ser ignorante, é só pontuando essa dinâmica dele de build aí, que talvez poderia ser de outra forma e não da forma Casas Bahias. Cada item que ele compra picado também tem essa sua utilidade, Rex Drinker, vocês já sabem. O outro corta a cura e ele vai pra cima, pra cima do PDX, acaba dando o dano do Ignite e ele sabe que já vai matar. Dessa vez com esse abate, será que ele consegue fechar o item? Vai pra cima o bacalhau, mais uma vez, o Zeca delas não aprendeu ainda o bacalhau que ele não consegue matar esse Warwick. E olha esse Mastery, galera. Imagina você ter um Mastery no seu time que o primeiro item dele é coletora. E ele acha mesmo que essa coletora e Tab Ninja que ele vai matar a galera. Ele acha mesmo, né, mano? Ele jura. Bacalhau tá tentando empenar nosso amigo Tiltem Mutado. 4 milhões de Maestria jogando de Warwick mid no ferro. Beleza? Foi pra cima, Warwick tenta sair, Bacalhau mais uma vez, Tiltem Mutado dessa vez andando reto, ele pode acabar conseguindo pegar. Vai dar o W? Deu o W. Errou mais uma vez, não é a especialidade da Karra, mas o Zeca delas liga o E e vira nele. Pois pra correr, será que tem a Ultimate Zeca delas? Olha o Shield podendo salvar! Ultimate pra empurrar, se afaste. Vai pra cima o bacalhau, mas ele não consegue, não tem todo esse dano, vira pra cima o Zeca! 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 Fazendo esse 1 e 2, Tiltem Mutado tá lascado! Galera, enquanto temos aqui Tiltem Mutado farmando 13 Abates, lá eles tem o Zeca delas com 16 kills de Warwick. E ele quer mais! Ele tá com fome, ele tá com sede, ele liga tudo, vai pra cima do Venom, o Venom dessa vez acertou a alminha da Bilunga, vai tá dando todo esse dano, todo o Ultimate, olha o dano vai sendo causado, vai destruir, olha a Bilunga, olha a paulada! Não foi o suficiente, curou o Zeca, deu todo esse dano, e tá full life praticamente, depois de fazer um V3, e ele quer mais, vamos ver? mas nem tem ninguém vivo no outro time, acabou de nascer o Master com essa sua build, esse seu farm, esse seu frag, horroroso, nada mais e nada menos que bacalhau! E lá vai ele de novo, galera, não foi o suficiente, ele morreu já umas 6 vezes por Warwick, não é o suficiente, ele quer ir lá pra ter certeza, bacalhau! Já tomou o primeiro bind, vai pra defender essa torre, só que a sua presença pôs os inimigos pra correr, e é isso mesmo. Cara, tentando mostrar, Tiltem Mutado, espero que você veja esse vídeo, longe de mim de ser ignorante, Tiltem Mutado, mas espero que você veja, com essa sua build de Casas Bahias, você fica com muito gold guardado na bag, e fica lá, sendo inútil esse outro, porque você acabou de sair da base, Tiltem Mutado, com 2.200 de gold na bag, e não é possível que esse gold não deu pra fechar nada, Tiltem Mutado. Agora o Xim, parece do ferro, ele é do ferro, Marquinhos, ele merece esse elo, deixe você nos comentários, o pessoal da live também responde. Ele é true ferro agora, o Tiltem Mutado, só corre atrás de Kill, build Casas Bahias, falar o que sim. Bronze 4, humilde, humilde. Marquinhos, comentaram aqui no chat, galera, Marquinhos, lembra do Hamer que comprava tudo à vista? Se você não viu, pedi pro editor deixar um lembrete, tinha um Hamer que comprava tudo à vista, e o Frank falou que esse Xin Zhao, ele é diferente, ele compra tudo parcelado. Faz sentido, faz sentido. Perfeito, esse comentário aí, perfeito, viu Frank? Sai rindo pelos nove meses também, ele falou, apareci pra dar o sub, e esse Mastery 1 barra 10? Cara, esse Mastery 1 barra 10, bacalhau, eu não vou nem falar o que eu penso dele pra não ser ignorante, eu vou evitar. Enquanto isso, morreu mais uma vez o bacalhau, 1 barra 10 não, agora é 1 barra 11, beleza? Baron, vai ser feito aqui com facilidade, será que o Xp Farm morre? Não, ligou o shield, curou um pouco, ficou tranquilo, Baron pra equipe vermelha, e galera, já olha o frag, tá 39 a 28, que milagre, o Xin Zhao vai ter que arrumar. Chutei imutado, põe toda a pressão lá no top, no mid, levou o inibidor, flash pra cima do Joano, Joano, meu filho, toma cuidado, o que você tá arrumando aí? Veram, acaba tomando, o Master League só sabe meditar, dano que é bom, nada, ultimate da MF, pôs o Venus pra correr. Chutei imutado, tira toda essa visãozinha, vem na parte mais defensiva, fica atrás da parede, porque ele pode querer aprontar, ligou o Fantasma, vai pra cima, foi pra cima do Lucas, olha todo o dano, ele errou o W, ele é especialista nisso, acabou deixando o Lucas saindo vivo, mas dá pra tentar dele pessoal, juntamente com o Petx, desde o early game, ele foi pra cima agora, dá todo o dano com o W, outro ataque batendo paradinho, todo bonitinho, a caça é o lateral, mas ele quer matar a MF, tentou matar a MF também, mas não tinha cooldown suficiente, mandou um soquinho, eu vou ter que dar o soquinho nele, ninguém mandou o soquinho, o soquinho dele foi no vazio. Dragão agora galera, segundo pra equipe vermelha, cara, olha esse bacalhau mano, ele sabe que o dragão tá vivo, moço, ele correu lá da PQP mano, imagina o caçal da casa dele mano, ele já vem, ó, daqui a pouquinho ele vai ligar o ultimate, hein mano, pra ver se ele rouba, vamos ver, vamos acompanhar, bacalhau suspeita que os caras tá fazendo dragão, meu Deus, precisa chegar rápido, aí ele corre, vou pegar o pistouro pra roubar, não, vou ficar paradinho, guardar, e ver que os caras já farmou, já farmou, Mastery, coitado desse bacalhau mano, o cara tá nível 13, cheio de campo pra farmar, cheio de coisa, mas ele só fica, toda vez que eu olho pro bacalhau, sem querer ser ignorante, ele tá fazendo merda, ele tá sempre no lugar errado, 1 barra 12, barra 4, 104 de farm galera, em 33 minutos, com um campeão hiper carry, que adora farm, adora, o bacalhau tá lá, ele não sabe pra onde que ele vai, ele olha pra um lado, ele vai pro outro, ele vai pra um lado, olha isso, olha isso, será que eu tô sendo ignorante, olha lá, aí de novo ele vê o Zeca, agora ele já sai correndo, ele já fica mais com medo, o Zeca, pois ele pra correr, Ju, vai dar todo esse dano, vai tentar sair corredinho, ele faz a meditação, vai acabar morrendo, sai daí bacalhau, mas chegou, nosso amigo Tio Tem, já matou um, já matou o segundo, Zeca, acaba indo pra bate, tem o Lucas atrás, muito fácil pra matar, flash do mob agiota, ele pode querer caçar, ele vai buscar esses caras, vamos ver, por enquanto não, será que é GG galera, será? vamos descobrir, mas o mob agiota chega pra defender, o Petsch acaba indo pra cima, acabou tomando a ult da Diana, o Bai de Amorgana errou, olha o item de dano mágico, salvando, ele vira, pra cima, o dano, errou o W, mas acertou o Tudol, não tem como errar também, porque batendo pra lá, não tem como, aí ele acerta o W agora no mob agiota, matou, double kill, olha a itemização segura que ele fez com a mandíbula, salvou ele na hora exata, a cura da passiva, barra a espada do rei, veio no momento certo, fala dele, olha lá, mal mortes rendeu, pô, isso foi insano, esse cara é brabo, teleporte, no mid, Venom, tá tryhard, meu filho, vai tentar bater nesse neco sozinho, mas não conseguiu puxar a bilunga, ele usa ultimate no nada, ele puxa a bilunga depois, Venom, tem que pensar, o que que a Ilaoi faz, cara, o que que você tá arrumando, TP que não arrumou nada, ele vendeu, aquele item que a gente já tava na dúvida, e comprou a armadura de espinhos, peraí que eu preciso não ser ignorante, eu não posso ser ignorante, galera, ele fez dois corta curas, o primeiro, pra ele, já não é o suficiente, Marquinhos, esse cara é trouxa de fazer dois corta curas, não é você que é ignorante, não pensa fora da caixa, vou te explicar, O corta cura do serra espada, você tem que dar o dano, pra procar, esse corta cura, na armadura de espinhos, pra ela ser procada, e reduzir a cura, o inimigo tem que bater nele, agora você vai me responder, você acha mesmo, que o Xin Zhao, consegue bater no 5 ao mesmo tempo, no 5, a resposta é não, um vai tá de um lado, outro vai tá mili, o outro vai tá na PQP, então, ele conseguindo usar o corta cura, com seus ata ataques, e ainda tendo a armadura de espinhos, pra poder procar esse corta cura, vai ser efetivo, nos 5 jogadores, deixa de ser, deixa nos comentários, pra ele deixar de ser, começou um Baron aqui agora, né galera, tio tem mutado, juntamente com o bacalhau, bacalhau, graças a Deus, dando uma boa cal, que eu acho que não foi nem dele, eu acho que foi do Xin Zhao, a cal de Baron, vai ser tranquilo, mas será que vai ser tranquilo mesmo, o Odir suspeita, pois é só o ardezinha, ele pode dar a volta, ele não tem flash, dá a volta o Odir, se você quer roubar, dá a volta o Odir, vai ser a MF, o ultimate da MF vai roubar, dessa vez não, bacalhau criou vergonha na cara, garantiu esse smite, já teve dois roubos de objetivo, que ele perdeu, mas o mais importante, ele garante, meu Deus, chegou Zeca delas, o rei delas, tomou ultimate, o tio tem muito, mas acabou levantando o Kinnock Up, não matou ninguém, ficou fácil, pôs a pressão no top tranquilo, galera, ele já sabia que o time dele, realmente ia conseguir essa alma, manda joinha, tem a pressão do Super Clips no bot, tanto que a Morgana, tem que ir lá responder, mas ele vai pra cima, MF, sai, ué, ué gente, não, bugou o spec aqui, deixa eu voltar aqui, parece que o spec bugou, vamos lá de novo, vamos pôr o slow moch, a MF, às vezes clicou pro top, e às vezes tava telando outro lado, um xinzal grudando no pescoço, dessa MF, mano, ele vai arrebentar, que a MF vai matar ela, só que aí, parece que ele não viu, mas ao mesmo tempo que ele não viu, ele ligou o quê do xinzal, ligou o quê, só que o E dele tá em cooldown, mas é apenas 2 segundos, ele nem cogita andar em direção da MF, O que que foi isso aqui agora? Será que eu sou um parceiro, de solo kiwis, de flex, de lolzinho, porque pro Udyr não, o Udyr viu o tio tem mutado, ele vai pra cima, deu todo o dano, virou o tio tem mutado também, deu o terceiro tuque, o terceiro tuque com a Udy, matou galera, acho que eu entendi, acho que eu entendi, esse caso aqui, que ele topou a MF galera, é o que eu tô imaginando, se você imaginar algo, você me conta, ele ficou tipo aqui ó, MF tô do seu lado, tô do seu lado, bate de mim pra você ver, ele gosta de pôr medo nos inimigos, então ele já ligou o quê, e falou bate de mim pra você ver, a MF não bateu nele, ela ficou assustada, com medo, e só correu, beleza? O mesmo aconteceu com o Udyr, repara que com o Udyr foi diferente, ele saiu, viu que a MF respeitou, já o Udyr não, o Udyr veio babando, babando pra cima dele, o Udyr nem tinha dado outro ataque, mas na hora que o Udyr esmaitou, ele quê? Opa, bal, toma, 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 errou até o W ali, mas acabou tendo êxito no abate, eu acho que foi isso, tá lá no mid, tentando segurar, fazendo tudo, o Petsk vai pra cima, multou três pessoas, vai dar muito dano, não foi tanto dano assim, a MF bateu paradinha, não tinha ultimate na hora, o jogo aparentemente, vai acabar galera, mesmo com ele longe, tinha o T-I mutado, mas ele tá chegando, fez o seu papel, vou até reparar, galera, ele pegou 20 abates, jogando de X ao mid, o Malric, que teve 20 abates, um pouco cedo no jogo, não conseguiu ter mais mano, GG, esse é o T-I mutado, quatro milhões de maestria, no ferro, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, e me mandem niques galera, de quem eu devo analisar, e novas ideias de análise, para a gente fazer, beleza? Um beijo, e até a próxima. Tchau, tchau.